Por que sim? Por que não? Duas opiniões, dois candidatos, dois tempos iguais. Nosso convidado, deputado Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT. Deputado Zaratini, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, Herói. Muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado também ao deputado Luiz Felipe de Orleã e Bragança, deputado federal pelo PL. Deputado Luiz Felipe, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Herói, para todos os ouvintes. Ok, bom, hoje nós começamos então com o Lula. Deputado Carlos Zaratini, por que você vai votar no Lula? Bom, eu vou votar no Lula porque o Lula propõe um plano de reconstrução do Brasil, de desenvolvimento econômico e distribuição de renda. E esse plano prevê algumas medidas importantíssimas, como, por exemplo, aumento do salário mínimo, a melhoria do Auxílio Brasil, incluindo uma parcela a mais pelo número de filhos de cada família. Nós vamos fazer a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil, possibilitando que as pessoas tenham melhores condições de consumo, possam consumir mais. E, com isso, aumentar o número de empregos nos serviços, no comércio e também na indústria e na agricultura. Então, vamos gerar emprego, distribuir renda. São duas questões fundamentais para o Brasil. E vamos também tomar medidas para investir e melhorar o sistema único de saúde, que precisa ser melhorado e beneficiar mais gente. E também a gente vai ter que fazer, e vamos fazer, um grande investimento na educação, tanto para as crianças aumentando o número de creches, melhorando a qualidade do ensino, como ampliando o número de vagas nas universidades, para que mais jovens possam chegar à universidade e poder, através do ensino superior, obter melhores empregos. Ok, deputado. Já deu um minuto e meio. Agora, o outro lado. Deputado Luiz Felipe, por que você vai votar no Bolsonaro? Vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro representa o combate ao narcotráfico, à segurança pública, que é essencial para proteger nossas famílias, que estão hoje vulneráveis ao crime no Brasil. Vou votar no Bolsonaro porque ele é favorável à livre iniciativa, que, de fato, que cria os empregos de maneira sustentável. As famílias vão depender de si próprias, muito mais do que de qualquer auxílio do governo, que nunca vem de forma barata. Também vai fazer grandes reformas administrativas e tributárias, que o Brasil tanto precisa para avançar. E tudo isso de uma maneira sustentável, incluso mudanças até na questão educacional, que nós vemos que investimos muito em educação, mas temos pouco resultado educacional. Então, temos que mudar os processos, mudar o conteúdo, na questão de educação, que é fundamental. Mas é por isso que o Bolsonaro representa o meu voto. E espero que todos pensam da mesma maneira para salvar os brasileiros. Agora, o outro lado. Deputado Carlos Zaratini, por que você não vai votar no Bolsonaro? Eu não vou votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro desprezou o povo brasileiro. Bolsonaro deixou com que mais de 600 mil pessoas morressem na Covid e zombou dessas pessoas. Bolsonaro só foi lembrar do povo brasileiro faltando três meses para a eleição, quando ele aprovou o aumento para 600 reais do auxílio, quando ele fez essas ajudas para caminhoneiros. Mas, durante três anos e meio, o povo brasileiro sofreu com o empobrecimento, com a miséria. Só lembra do povo invéspera de eleição. Não vou votar em Bolsonaro, porque é um fascista autoritário e quer restringir a democracia em nosso país. Quer controlar os meios de comunicação, quer impedir a imprensa de se manifestar e impõe sigilos absurdos, porque ele está escondendo a corrupção do seu governo. Mas essa corrupção vai aparecer, já está aparecendo, e vai aparecer muito mais, já está à vista de todos, com enriquecimento, sem limites dos seus filhos, da sua família. Bolsonaro não protege a família brasileira, protege a sua própria família através desses sigilos. É por isso que nós não votamos em Bolsonaro, porque nós queremos um país democrático, justo e realmente soberano, e não subordinado aos interesses dos Estados Unidos, como ele reiteradamente propõe nas suas falas. Ok, deputado, um minuto e meio. Agora, o outro lado. Deputado Luiz Felipe, por que você não vai votar no Lula? Lula nunca teve meu voto. É um retrocesso absoluto para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o sistema político brasileiro, para a economia brasileira. Lula é um corrupto já condenado, deveria estar cumprindo pena e estar solto por uma ilegalidade do STS. Temos aí um grande problema, um grande apadrinhado do narcotráfico brasileiro, que está ameaçando as famílias brasileiras. Não representa mudança nenhuma, e sim um retrocesso ao totalitarismo da vontade da esquerda de dominar todo o continente em um sistema ditatorial, que vai controlar, esse sim vai controlar a imprensa, vai tirar a liberdade do indivíduo, vai tirar a liberdade das famílias, vai acabar com a nossa economia, vai acabar com a nossa política, não teremos mais a democracia e nenhuma capacidade da imprensa de dizer a verdade. Como está acontecendo agora, em plena campanha, existe censura dos meios de comunicação perpetrados pelo PT, apesar do nosso contrapositor aqui dizer que o Lula representa a liberdade de imprensa, exatamente ao contrário. Então eles representam sempre o contrário daquilo que eles estão falando, que eles representam. Essas mentiras precisam acabar na política, por isso eu não vou votar no Lula. Perfeito. Muito obrigado então aos dois deputados, tempos iguais, deputado Luiz Felipe de Oriã Embragança, deputado federal pelo PR, e o deputado Carlos Aratini, deputado federal pelo PT, participando conosco aqui no nosso quadro chamado Porquê Sim e Porquê Não. Porquê Sim? Porquê Não? Duas opiniões. Dois candidatos. Dois tempos iguais. Dois.